Somos do movimento Grita-Fogo Estamos aqui com a equipe da TV Grita-Fogo Nesta manhã de 16 de março de 2011 Hoje, uma data triste para essa comunidade Que recebeu o título de posse de 90 anos Na lei 5473 E hoje, 14 famílias de comunidade Estão condenadas a perder as suas casas O pessoal vai estar desmontando os seus imóveis, alugando Saindo das suas casas para ir para o auxílio aluguel Então, hoje, estamos aqui ao vivo Nesta comunidade para mostrar a vocês Essa calamidade, essa tristeza que vocês vão estar assistindo hoje Gostaria que o nosso cinegrafista trouxesse a imagem para cá Nesse cinegrafista, mostrar esse documento Que é um título de posse que a prefeitura concedeu Baseado em lei de 90 anos Que não está sendo respeitada A própria prefeitura revogou esse documento E está removendo essa família Mostrar aqui bem de perto O nosso cinegrafista aqui mostrou Dá um close aqui Para ver esse documento Que foi tirado direito E está indo com o auxílio aluguel Com valor de 300 reais E a maioria das pessoas que já receberam esse auxílio aluguel Recebeu por três meses, dois meses E não recebe Não estão recebendo mais Então, nós estamos aqui hoje pedindo A justiça das autoridades A sensibilidade das nossas autoridades Que repense esse modelo criminoso Violento Contra esses moradores Estamos aqui no Jardim Dona Mery 2 Bairro São Domingos Onde tem 54 famílias Essa comunidade E vai ser removida Dessas 54 14 estão saindo hoje Das suas casas O caminhão da prefeitura Está vindo para cá Com toda a equipe Para demolir, quebrar as casas E destruir Agradeço aí A participação de todos Um abraço Da TV Grita Po Da TV Grita Po